Música Sentiu? A batida é pesada, anota o falante, ouviu? Quem gosta chega junto, tá em casa, ó tio A música aqui é aniversário, chega agora pra vocês que são amantes da parada Então sinta, tudo aquilo que já foi dito, reflita Toda estrofe com a melodia transpira Toda malícia conforme o som, essa é a continuação pra toda renovação É as ruas, aonde você tem informação, de lá, aonde vem toda inspiração Vem cá, tem tanta coisa aqui pra musicar, por que não reagir e se agregar essa cultura? Riqueza explorada, que anos vem sem parada, trazendo as ferramentas pra vocês, manuseá-la MP3 do ouvido, CDs dentro da bolsa, o fone vira amigo do dia e a noite toda Sigo no vai e vem, quem gosta segue também, a palavra só fortalece quando a pureza tem Música que traz a alma e música que segue o flow Estoque de pensamentos repletindo paz e amor Notas instrumentais compondo logometragem Juntando os instrumentos e trazendo o som que faz pra sua mente Nesse estrada eu sinto a asfalto quente O peso das mixtapes chutando a bola pra frente Fazendo uma só corrente, aquela que nunca roube O som é o avião, me corta qualquer horizonte Quem liberdade está na imensidão no pensar O resto pra eu conduzir, eu coloquei-lo no ar Basta saber controlar e valorizar seu lugar Dinheiro e fama não é nada em vista dessa conquista Sentiu? A batida é pesada no alto-falante Ouviu? Quem gosta de chegar junto tá em casa Optiu? A música aqui é bem versada E chega agora pra vocês que são amantes da parada Sentiu? A batida é pesada no alto-falante Ouviu? Quem gosta de chegar junto tá em casa Optiu? A música aqui é bem versada E chega agora pra vocês que são amantes da parada Ouviu? O som em sintonia com as batida elevada Que dá ritmo, ginga, musicalidade Que transmite harmonia Pra vocês que gostam da informação musical É objetiva pra ouvir, mentalizar, evoluir Da forma que Deus mandar, com muita perseverança Quem espera sempre alcança o pino As batida batendo na caixa Sinta a energia que é o som Que a cultura suburbana continua incentivando todos Conta rima, tocar no rádio Que a mensagem chegue para aqueles que precisam aprender Algum sentimento bom Através da influência positiva de viver A vida com muita honestidade Agora que eu percebi o valor que tem A verdade só transparece no olhar E alguns que não leva na maldade Hoje em diário, escuta palavras de motivação Lembra que a conquista é o empenho da sua superação Sentiu? A batida é pesada no alto-falante Ouviu? Quem gosta de chegar junto tá em casa Ó tio, a música aqui é bem versada E chega agora pra vocês que são amantes da parada Sentiu? A batida é pesada no alto-falante Ouviu? Quem gosta de chegar junto tá em casa Só tio, a música aqui é bem versada E chega agora pra vocês que são amantes da parada